A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a CEMAD, e o Ministério Público de Minas Gerais entregaram novas viaturas para a Polícia Militar de Meio Ambiente de Piuí e de São Roque de Minas. A ação simbólica da entrega dos veículos aconteceu no Museu de Artes da Pampulha, que contou com a presença do governador Romeu Zema. De acordo com ele, as viaturas possibilitarão melhorias no policiamento ambiental e, consequentemente, rural. Ele destacou que esta é mais uma entrega como resultado do acordo feito entre o governo federal, o Ministério Público e a Vale sobre aquela tragédia de Brumadinho, que inclusive completa hoje cinco anos. Ao todo, foram entregues 22 viaturas, modelo Mitsubishi L200, que serão usadas para potencializar as ações de monitoramento ambiental no Estado, proporcionando melhores condições de trabalho, modernização das estruturas e segurança nas atividades de campo, principalmente no acesso às áreas rurais. O valor total foi de R$ 4.500.000. Além das cidades de Piuí e São Roque de Minas, outras 20 cidades em todo o Estado vão receber viaturas, dentre elas, algumas aqui na região sul e centro-oeste de Minas, como a cidade de Lavras, Formiga, Itaúna, Oliveira, Pompel, Pará de Minas e Pitangui.